Você não tem amigo, Isabel? Precisa ficar do meu lado o tempo todo? Assim nós já vamos nos acostumando um com o outro, Samara. Isso seria muito engraçado se eu não fosse tão ridículo. Gosto tanto do seu senso de humor. Mal posso esperar pelo dia do nosso casamento. Nossa festa será ainda melhor do que essa. Eu prometo. Eu espero que você tenha muita paciência. Porque vai ter que esperar até o final dos seus dias. Eu nunca vou me casar com você. Ah, vai. E garanto que ainda vai me implorar para aceitá-la como esposa. Eu morro. Eu vou te implorar alguma coisa para você. Não estou preocupada, não é, meu amor? Esse desaparecimento do Zaqueu e do Iruê muito sério. Arona, você se incomoda se eu me retirar agora? Eu preciso acompanhar como estão as investigações. Eu não tenho mais cabeça para ficar aqui. Claro que eu não me incomodo. Você está coberto de razão. Nos vemos mais tarde, meu amor. Salão. Leia, você está vendo o que eu estou vendo? É, no bistobel conseguiu conquistar Samara. Mais rápido do que eu pensava. Agora você me surpreendeu de verdade, Samara. Não esperava por isso. Tudo bem. Depois desse beijo, não precisa mais implorar para casar comigo. Dá para você parar de falar em casamento, por favor? Não deu para perceber que eu não te suporto. Mas você acabou de me beijar. Beijei. Beijei sempre, mas não foi porque eu gosto de você. Muito pelo contrário. Não ouço encostar um dedo em mim. Vem cá. Se é alguma estratégia para me conquistar, se for, me explique. Porque eu fiquei confuso agora. Até parece que te devo alguma explicação. Com licença.